Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e já estamos no décimo terceiro paredão do reality show Big Brother Brasil e foi formado mais uma berlinda com a participante focar Arthur e João Luiz e todo mundo quer saber quem será que vai ser o mais votado pelo público e todo mundo que é fã do programa e acompanha o reality quer saber quem vai ser eliminado nesse décimo terceiro paredão e muitas pessoas no começo do programa não gostava do Arthur inclusive ele tinha até o apelido de bananão não é mesmo mas ao longo do programa foi dando outro destino para o participante e as pessoas começaram a gostar dele a partir do momento que ele também começou a se aproximar de Juliette no reality focar mesmo que teve um desentendimento com Juliette ainda não é a pessoa preferida para ser eliminada dessa vez dessa vez é o professor de geografia e quem deve ser o novo eliminado do reality e tudo indica pelas enquetes da internet que João Luiz será eliminado com 58% dos votos deixa aqui nos comentários quem você quer que seja eliminado nesse paredão e até o próximo vídeo e aí